A economia dos 17 países que utilizam o euro como moeda comum cresceu no primeiro trimestre do ano. O resultado afasta os temores de uma recessão que poderia pôr em risco a sobrevivência do bloco. A Alemanha, a maior economia da Europa, liderou o crescimento. A economia alemã cresceu 1,5% no trimestre, um desempenho acima da expectativa dos analistas e do próprio governo. Seguem-se a França com 1% e a Espanha com 0,3%. O resultado conjunto dos 17 países da zona do euro foi de 0,8% de crescimento. No último trimestre de 2010, foi de apenas 0,3%. O resultado foi considerado um alívio pelos ministros de finanças dos países do bloco. Um eventual desempenho negativo iria se somar aos problemas já criados pela Grécia, Portugal e Irlanda. Países que gastam muito mais do que produzem e estão fortemente endividados, pondo em risco todo o bloco. Obrigado. Obrigado.